Aí galera, estamos aqui na 110 Agora vamos pegar a BR-101 ali embaixo ali ó, sentido Alagoinhas e depois nós vamos pegar outra lá para a Feira de Santana E vamos que vamos Aí, está vendo a placa aí ó, Aracaju 222KM Aí pegar a BR-101 lá embaixo, lá à esquerda e para Salvador à direita E Alagoinha só falta 10KM E vamos que vamos E aqui está a nossa nave Aqui está a nossa nave, vamos que vamos, vamos embora Depois de 400 metros, vire à direita Alagoinha 11KM Vire à direita Outro para Iparacaju era aqui à esquerda Siga em frente até receber novas indicações Aí pessoal, já estamos na BR-101 agora Agora que está começando Volta 10KM para Alagoinha Depois de Alagoinha a gente vai entrar na BR lá Feira de Santana Não sei de quanto é esse radar aqui Esse radar bote aqui está me deixando a desejar, viu? Porque eu comprei ele, o Pro E só teve umas duas lambadas que ele avisou O resto não avisa nada Então aí eu vou cancelar ele Os radar eles avisam Mas lambadas não, lambadas não Só umas duas aí na estrada que ele avisou Não sei se ele está desatualizado Mas eu não estou gostando não Aí para mexer com ele no celular é ruim Se ele muda aqui o menu dele Aí ele não volta mais Aí precisa desligar para começar de novo Ainda agora ele apagou Ele está executando, mas não aparece a tela Boa foto E vamos que vamos Aí a BR-101 que você está vendo é assim Uma faixa para ir e outra para voltar Quando tiver oportunidade você faz outra passagem Quando não tiver paciência E aí Aqui Especial Estamos em Alagoinhas aqui, perto da cervejaria que eu não sei como é o nome dela, antigamente era Bavária, agora mudou de nome, já tem chão ainda, vamos que vamos, estamos na BR-101, Alagoinhas, Bahia, bom dia galera, olha nós aqui outra vez, vamos pegar aqui a BR, saímos da BR-101 agora, BR-324, Beira de Santana, como é que está aqui o movimento? Olhou para a esquerda, e vamos nós, vamos que vamos, agora nós vamos catar a BR-101 lá longe, lá embaixo, na cidade de Peira de Santana, aí nós vamos catar a BR-116, BR-101 ficou para trás, aqui é a BR-324. Velocidade aqui 100km, daqui a pouco eu vou parar para abastecer, aí, Beira de Santana 14km, de BR-116, volta 22km, estamos perto já, e vamos que vamos! Só que eu não vou filmar a BR-116, não vou filmar a Feira de Santana, porque quando eu vim eu, eu fiz um vídeo aí passando aí, por Feira de Santana, então, o cartão da memória está cheio, mantinha-se à esquerda, aí eu não vou filmar dessa vez. E aí, você que está entrando agora no canal, seja bem-vindo! aqui, pegou um trânsito aqui, hein, peguei um caminhão carregando uma torre ali para trás, e atrasar em mim uma hora. Depois de 300 metros, mantém-se à esquerda. Isso é pesado, isso é pesado, segura aí! E aí, pessoal, comenta aí sobre... sobre o negócio de insufilme aí, porque... Tô meio por fora aí, esse negócio de insufilme. E vamos embora! Meio medo assim é radar, o cara que não conhece assim, né, os... Cidade aí, para ultrapassar um caminhão, de repente tem um radar lá na frente. Aí é embaçado. Já caí nessas armadilhas. E é isso aí, pessoal! Muito obrigado por você estar me acompanhando. A gente está indo agora... Destino São Paulo. Estamos aqui na Bahia, feira de Santana, às 12KM. Estamos na proximidade.